Um idoso de 63 anos, que era procurado pelo crime de homicídio e que estava foragido há mais de 3 anos, ele foi preso no Vale de Equitionha. O caso foi registrado na cidade de Almenara e o Fantônio Peço está de volta para falar sobre esse caso aí, né, Fantônio? É, já tinha mais de 3 anos, tinha a condenação, mas ele não tinha cumprido essa pena, é isso, Fantônio? Exatamente, Nicometto. A Polícia Civil de Almenara faz uma ação intensificada com relação a foragidos da justiça, pessoas envolvidas em crimes de homicídio, tráfico de drogas, furto, roubo, porque essas pessoas envolvidas nesses crimes, elas fazem parte de um ciclo, um ciclo vicioso do crime. Então a polícia tem essa ação intensificada de verificar, e foi o caso desse cidadão de 63 anos, que estava foragido há 3 anos, e ele foi encontrado, sabe aonde, Nicometto? No centro de Almenara, caminhava tranquilamente, estava lá no meio da população, como se nada tivesse acontecido, quando foi abordado pelos policiais, pela equipe de policiais civis, e informaram a ele, após certificar da identidade da pessoa, informaram que havia um mandado de prisão contra ele por crime de homicídio, e ele foi levado para a delegacia, foi ouvido e colocado à disposição da justiça no sistema prisional para dar andamento às atividades, e a polícia civil sempre aproveita a localização dessas pessoas para poder coletar informações para certificar de que realmente a ação está afindada com a prisão do cidadão ou se existe a possibilidade dessas informações coletadas com os suspeitos, com as pessoas que estavam foragidas ou envolvidas em crime, se tem alguma amarração com a outra situação, então tudo isso é importante para fazer, mas é uma ação preventiva para dar paz e tranquilidade ao Almenara, Nicometto. Almenara, eu sempre falo isso, paz e Almenara, né, a quem está devendo a pena tem que cumprir. Você gosta, apresentador, de ver pessoa presa? Não, para mim todo mundo tinha que ser igual passarinho, livre. Só que existe um Estado que se a pessoa cometer um crime, esse Estado tem o direito penal que pertence a ele, é privativo a ele, ele não delega para ninguém, ele pega aquilo ali e tem que fazer a pessoa cumprir a pena. Subentende-se que a pena é para ressocializar, né, tira a pessoa do convívio social, fica reclusa, depois ela volta. É. Ação penal pública, né, Fantoni? Estado não transfere não, amigo. Estado não transfere não, qualquer coisa relacionada ao direito penal aí, Estado que vem firme. Obrigado, viu, Fantoni? É curioso o que o Fantoni fala, né, a pessoa fica vivendo normal. Pode tirar o diretor Fantoni? A pessoa fica vivendo como se estivesse tudo normal, é complicado, é complicado.